Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, um forte abraço! Gente, eu tenho vários vídeos de caixinha, colocando caixinha, mas desse formato aqui eu não tenho ainda. Aqui vocês reparem que eu revoquei toda a casa, tem outros vídeos. E aqui gente, essa parede eu deixei sem rebocar, por que gente? Eu queria rebocar essa parede aqui após a porta, porque eu não queria quebrar, ok? Eu colocaria a porta aqui, chumbava e fazia o reboco direto, sem emenda. Eu gosto de fazer reboco sem emenda, aqui é claro emenda, mas o legal é sem emenda. Por isso que sempre eu deixo essa parede por último. A caixinha também eu não chumbei, por que gente? Eu vou deixar essa caixinha rente com a porta, rente com o azulejo, para não ficar muito funda, ok? Às vezes tem elasticista que não gosta que a caixinha fique funda, ok? Se deixar um centímetro de profundidade mais funda, não tem muito problema. Mas como muitas pessoas falam que o legal é deixar rente com o azulejo, ok? Então eu vou deixar rente hoje, vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer aqui. Então aqui eu não revoquei, cortei aqui bonitinho. E agora gente, coloquei certinha, repara que eu deixei o cano aqui em cima, ou o cano do it. Quando você deixa aqui embaixo é perigoso cair alguma sujeira dentro. Tem hora que não tem como, tem que pôr, mas se você puder deixar em cima, muito legal. Aqui uma curva suave eu fiz aqui, se você quiser vir por aqui também é legal, ok? Mas dessa vez eu preferi vir por aqui, tá bom? Para não ter que quebrar tudo isso aqui, ok? Até comecei a quebrar aqui, mas depois eu desisti. Mas se você quiser, se você quiser vir aqui por cima, também pode. Eu preferi por aqui, tá bom? Então aqui gente, é fácil. Eu vou pôr massa aqui agora, certo? Vou tirar a caixinha fora aqui, ó. Vou encher de massa e vou regularizar essa caixinha pela porta. Simples, simples, simples. Olha só gente, aqui está sendo um vídeo quase ao vivo gente. Deu alguns pausos, mas um vídeo quase ao vivo. Ok, aqui gente, primeiramente eu vou dar aqui uma leve molhada. Aqui gente, se o tijolo fogo de barro muito quente, você molha bem. Se for bloco de cimento, você não molha muito não. Então aqui, vamos dar aqui uma leve molhadinha. Bonito, bonitinho. E agora gente, como eu falei, um vídeo quase ao vivo. Eu vou fazer assim, gente. Um abração para todos os que me acompanham. Aqueles que estão chegando, gente. Um forte abraço também. Uma massa bem forte, gente. Uma massa bem forte. Eu vou aqui preencher, ó. Vou preencher todas as perfurações aqui. Bonitinho. Olha só. Estou aqui muito legal. Aqui gente, pegar aqui uma leve. Agora eu vou pôr aqui a caixinha no local, certo? Ó, muito bom mesmo. E aqui gente, eu vou fazer isso aqui, ó. Então aqui eu vou vir aqui com a régua. Ó, com a régua. Ficou pouca massa. Ficou um centímetro para dentro. Então eu vou pôr mais massa. Você vê? Se você molhar muito, às vezes, fica ruim. Fica jogando muito. Ok? Tem lugar que você não pode molhar muito. Então aqui, ó. Ficou longe. Porque essa caixinha eu vou querer deixar rente com o reboco. Ou rente com a forma. Então aqui eu retiro novamente. Vou pôr um pouco mais de massa. Aí você vai regulando conforme você achar necessário. Com a massa bem firme. Ok. Então aqui, ó. Preencher mais. Então aqui agora vai ficar bem legal. Ó. Então aqui agora eu vou pôr aqui. E com a régua, gente, eu vou aprovando essa caixinha. Ó. Ó. Se você quiser pôr um grampo aqui para ficar assim, ó. Então você põe aqui um grampo certinho aqui, ó. Olha só. Se você quiser um grampo aqui, ó. É muito fácil. Você vem aqui com o grampo e põe aqui para segurar essa régua. E já vai ficar legal e bonitinho, ó. Então aqui você vai calçar essa caixinha com alguns pedaços de tijolo daqui, ó. Para aprumar. Certo? Olha aí, ó. Para ficar legal. Aqui você vai fazer assim, ó. Aqui eu cortei o buraco que eu desrolo um pouco no fundo. Porque como aqui ele é furado, então quebrou tudo uma vez. Ok? Então é isso aqui, ó. Agora, gente. Um fator importante é esse aqui, ó. Sempre você usar aqui o nível, certo? Continuar um pouquinho mais de enxuto. Aqui, gente. Como essa porta aqui está no nível, eu coloquei no prumo, na régua bonitinho. Então aqui eu vou medir, ó. Aqui para mim está fácil. Como tem a porta, eu vou pegar aqui, ó. Deu aqui 14 centímetros certinho para cima. E aqui embaixo também deu 14. Então já ficou no nível legal. Lembrando que o espelho dessas caixinhas, elas têm regulagem de um centímetro para um lado e para o outro. Para regular. Então, se ficar aqui, não pode ficar muito fora de prumo. Mas se ficar aqui duas linhas, três linhas, o próprio espelho já tem a regulagem. Então, gente. A minha caixinha já está colocada. Vou só esperar enxugar um pouco. Ok? Vou tirar aqui para vocês verem, ó. Então ficou legal, ó. Já o bloco já chupou. Ficou muito bom. Aí aqui, gente. Como eu falei. As pessoas falam que eu falo muito. Alguns, né? Mas eu tenho que falar. Porque senão é que eu vou passar minhas dicas. Como é que eu vou falar do nível se eu não falar? Então aqui, gente. Olha, ó. Coloquei, ó. Aqui, ó. Está certo na bolha. Não dá para você ver. Está aí. Então vocês usam aqui o nível, hein? O nível é assim. Assim é nível. Assim, gente. Ele é prum. Essa parte aqui é usada como prum, certo? Então aqui, ó. Coloquei certinho aqui. Se chama de nível porque isso aqui é o nível. Mas se usar em pé, ele... Essa parte aqui é prum. Nível é a parte de cima. Ou então, se põe em pé, ela é prum. Se põe em cima, ela é nível. Então, aqui já está legal. É aqui, gente. Você espera uns 10, 20 minutos. Eu, particularmente, gosto de sentar a caixinha sem um conduíche. Deixo aqui o local. No outro dia eu venho e põe os conduíches. Para não ficar muito... Como é que diz? Para não ficar... O conduíche, às vezes, tira. Aqui você faz essa limpezinha aqui, ó. Legal. Você sabe? E aqui, gente. Agora, sem esparência, você trabalha aqui, ó. Eu venho aqui e chapo a uma massinha. Lembrando que essa caixinha aqui, você não pode chapar ela até ficar rente. Porque o azulejo vai vir aqui, sim, ó. Vai ficar uns centímetros para dentro do azulejo. Então, aqui o reboco não vai pegar tão grosso. É porque aqui, além do reboco, vai ficar o espaço com o azulejo. Quando o azulejo terminar, fica rentinha. Você quer ver como vai ficar isso aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque no dia que eu fizer o azulejo aqui, que eu terminar, você vai ver aqui o final, o término dessa obra. Ok? Então, aqui, esse aqui, ó, eu vou, faço aqui, ó. Aqui não vai pegar um reboco grosso, gente. Vai pegar um reboco fininho. Então, eu não posso nivelar o reboco com essa, nivelar a massa por aqui. Então, aqui é só eu vir aqui e chumbar aqui, gente. Ó, show de bola. Aqui é o rasco. Nunca deixou. Nunca é bom alisar e deixar, porque senão a massa não grusa. E aqui, gente, como vocês vêm em outros vídeos, aqui, ó, eu vou só regularizando esse aparelho. Fechei os buraquinhos aqui e faço aqui, ó. Show de bola. Muito bom mesmo. Aqui, aqui, o buraco de andão. Eu vou fechando. Essas massas que vai soltando, é muito legal vocês irem fechando, fechando algum buraco, algum, é. Então, aqui, ó. Olha só. Vamos ver aqui o conduíde, ó. Todo mundo. Muito bom. Arrastei. Pra ficar bonita. E é isso aqui, gente. Aqui é só limpar. Se você tiver, quiser deixar bem limpinho, gente, usa um pincelzinho, ok? Usa um pincelzinho que vai ficar legal. Tá bom? Então, se gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho. Fui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, gente. Um vídeo quase ao vivo pra vocês. Pra mostrar como é que é a realidade da obra. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.